Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro As Desventuras de Arthur Lass do Andrew Sean Greer. Eu li esse livro aqui durante esse período de quarentena e foi ótimo porque rola uma viagem no mundo inteiro. Ele passa por acho que são nove países alguma coisa desse tipo. É tipo um número muito grande de países e é muito legal porque você conhece cultura de outros lugares se você sair de casa e nesse período em que estamos literalmente trocados em casa é melhor ainda. O Arthur Lass é esse homem que está caindo aqui na capa e se você reparar ele já, pela capa mesmo, você já vê que ele não é uma pessoa muito jovem. Ele tem ali, ele tá beirando os seus 50 anos durante o livro ele completa 50 anos e ele nunca teve, na verdade ele teve dois relacionamentos mais duradouros. Nem sei se pode dizer que eram relacionamentos sérios. O primeiro relacionamento que ele teve que foi sério e que de fato foi bastante duradouro é muito comentado durante o livro então não vou falar aqui pra não dar spoiler. Mas o segundo é com o Fred que era um menino que o Arthur ele já era bem mais velho do que ele eu acho que ele tinha uma diferença de uns 20 anos de idade e eles não tinham um relacionamento monogâmico ou seja, o Arthur e o Fred podiam ficar com quem eles quisessem sabendo ali que no fim das contas eles iriam ainda estar se pegando iriam ficar bem. No final das contas era isso. só que no início desse livro a gente descobre que o Fred ele se apaixonou por uma outra pessoa e agora ele vai ter um relacionamento monogâmico com essa outra pessoa e eles vão se casar. E Arthur Léas, tadinho, fica assim na capa. Ele cai. E pra ele não precisar ir ao casamento ele inventa várias desculpas e aí essas desculpas na verdade são ele viajar ao mundo aceitando todos os convites que as pessoas fazem pra ele. Esse livro aqui eu não li ele muito rápido principalmente porque ele não tem muitas falas então não torna muito dinâmico digamos assim a leitura mas isso não estraga em nada a história principalmente porque quem narra a história é um personagem que a gente ainda não sabe quem é você só vai descobrir quem é esse personagem nas últimas três páginas e nem diz o nome dele você que tem que ligar ali as pistas então você tem que prestar bastante atenção enquanto você tá lendo. E isso é muito legal porque o narrador vai botando uma perspectiva do que ele conhece do Arthur Léas e do que que ele sabe e quais eram as informações que ele pessoal tinha e como que ele está interpretando aquelas situações que o Arthur está tendo ao longo dessas viagens. E se o Arthur achava que ele iria fugir pelo mundo e nunca mais pensar no Fred, no ex-namorado dele e nem nos seus outros problemas da sua vida ele está muito enganado porque nesse caso sempre que ele está viajando ele conhece alguém ou ele lembra de alguém ou ele vê um amigo conhecido e volta todo o passado dele de novo. E uma outra coisa que eu também já ia esquecer de comentar é que o Arthur Léas ele é autor então ele é um desses autores renomados em que as pessoas ficam lendo o livro dele e ficam meu Deus, olha que autor incrível eu quero muito ser foda o único porém é que parece que a escrita dele já está um pouco ultrapassada principalmente a perspectiva do mundo gay para o mundo presente então a comunidade LGBT já não curte mais a leitura dele já não gosta muito tanto do que ele escreve e no início do livro outro ponto é que um livro dele também é rejeitado pela editora ou seja ele vai precisar reescrever o livro inteiro ou então escrever outro livro para que um novo livro dele seja publicado e ele vai tentar fazer isso ao longo da sua viagem eu estava vendo uma entrevista com o Andrew que é o autor do livro e eu adorei que ele comentou que cada um dos capítulos ele tentou falar sobre um novo tipo de amor e são amores diferentes pode ser amor familiar pode ser amor romântico pode ser amor romântico não monogâmico então assim tem várias perspectivas diferentes sobre o que é amor e uma outra coisa legal que ele também falou nessa entrevista é que ele não quer dar nenhuma resposta então se você quer ler esse livro tentando entender o que é amor livro errado você não vai saber porque aqui ele não responde nada mas tem várias frases incríveis que inclusive eu marquei três aqui que são frases que me tocaram muito cada capítulo desse livro é um dos países que o Léas está passando então vão ter novos personagens que vão chegando a cada capítulo e tem alguns outros que vão transitando ali entre os capítulos que digamos são os principais pra mim esse livro parece muito como se fosse uma série e cada capítulo é na verdade um episódio porque quase que cada capítulo é independente só não é independente porque logicamente tem uma cronologia ali que ele está seguindo até porque a história inteira está sendo moldada por ele estar fugindo de um casamento então a história do casamento sempre volta uma outra coisa que eu amei muito nesse livro que eu acho que sim foi a coisa que eu mais realmente gostei e que foi o que me fez ficar tão emocionado nesse livro é que o autor ele brinca com metáforas o próprio Arthur coloca muita metáfora e ele gosta de ver metáforas em muitas histórias em muitas coisas e ele inclusive coloca metáforas dentro dos livros dele em vários momentos da história as coisas não vão ficar 100% ditas mas você vai entender o que aconteceu através de uma metáfora ou através de uma analogia ou através até de uma fábula às vezes eu amo ver metáfora nas coisas tanto na vida real quanto em histórias então pra mim esse livro aqui foi tipo um prato não foi nem um prato foi um banquete tudo aqui dentro é metáfora e é muito legal ver que sei lá a pedra que ele tropeçou vai ter algum significado na história eu queria só fazer um videozinho rapidinho mas não deu né falei muito sobre esse livro inclusive se você quiser saber mais livros LGBTs eu vou deixar aqui nos cards a playlist de vários livros LGBTs para você conferir o meu próximo livro que eu vou ler também LGBT é O Amor Não É Óbvio então se você veio do futuro provavelmente já deve ter vídeo aqui no canal falando sobre esse livro então vai estar aqui nos cards se você não veio do futuro se inscreva porque em breve vai ser esse vídeo se você quiser comprar o Arthur Less para você ler também eu vou deixar aqui na descrição o link para o site da Amazon e aí se você comprar você vai estar ajudando muito o canal então é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau